Meu coração tá sempre perto de você E se enche de emoção quando a gente se vê Um sorriso no rosto, alegria no ar Seu presente, mamãe, vou comprar no beira-mar No coração da cidade, tem o shopping beira-mar Meu coração tá no beira-mar Iramar Shopping, no coração da sua mãe No coração da cidade Eu vou comprar no beira-mar